E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Melipro. E no vídeo de hoje eu vou dar uma sacada para você que está pagando muito imposto, está deixando o dinheiro sair e não sabe disso. Eu vou mostrar para você na minha conta o que você vai fazer para pagar menos impostos. Você tem nota que foi cancelada, não tem? E você também tem nota que não foi cancelada, não tem? Então fica comigo que o vídeo de hoje é para você. Mas antes da gente seguir para o vídeo, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo que chama se inscrever. Clica no botãozinho vermelho em inscrever e clica logo depois no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do canal e não perder nada, beleza? Agora sim, vem aqui para a minha tela que vai ficar interessante. Olha só pessoal, de vez em quando vocês vão receber uma notificação como essa aqui, que uma compra não pôde ser entregue. Vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Não foi possível cancelar a nota fiscal. Vou clicar aqui. Esta nota fiscal foi autorizada, o número da nota fiscal é de número 2000, beleza? Foi emitida dia 3 de novembro às 10h56 e está aqui. O Mercado Livre está falando para mim o seguinte. Não foi possível cancelar esta nota fiscal. Motivo? Rejeição. Pedido de cancelamento para a nota fiscal com CTE ou com MDFE. O que significa essa mensagem de erro aqui? Significa o seguinte. Uma nota fiscal, quando ela é emitida e ela é enviada para uma transportadora, é gerado um outro documento fiscal que chama-se CTE, ou seja, Conhecimento de Transporte Eletrônico. Por sua vez, a transportadora gera vários CTEs e agrupa num terceiro documento fiscal, que chama-se MDFE, Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos. E esses documentos não podem ser cancelados. Ou melhor, eles podem, mas tem um tempo muito rápido porque eles podem ser cancelados. E a sua nota só vai poder ser cancelada, ou seja, esta minha nota só pode ser cancelada se esses outros dois documentos forem cancelados. E por este motivo, o Mercado Livre não consegue cancelar essa nota e eu também não vou conseguir cancelar essa nota. Você provavelmente vai mandar essa nota fiscal para o seu contador, ele vai apurar imposto em cima dessa nota, porque ela não está cancelada, e você pagou imposto sem precisar. E aí, vou trazer para você a sacada. O que você vai fazer para resolver este problema e não pagar imposto sobre esta nota que não é devido ao imposto? Afinal de contas, esse produto voltou para você. Você vai ter que fazer, então, uma nota fiscal de entrada. Você vai precisar de um sistema à parte, um ERP à parte, qualquer outro sistema que consiga emitir uma nota fiscal de entrada. Então, se você não tiver o seu ERP ainda, eu vou deixar o link de um ERP que serve para isso. Você pode usar ele só para isso, inclusive. Muito fácil de utilizar. Ele tem integração com o Mercado Livre, para você ter ideia. E você pode utilizar e fazer essa nota fiscal muito fácil. E é o seguinte, você vai precisar fazer uma nota fiscal de entrada. Por quê? Você vai ter que perguntar para o seu contador, como que eu neutralizo uma nota fiscal que eu vendi e não entreguei? Existe lá um código de operação chamado CFOP, Código Fiscal de Operação, que chama-se assim, de entrada de nota fiscal por venda não entregue. E aí, nesta nota fiscal, você vai fazer uma cópia idêntica da nota de venda e você vai referenciar esta nota fiscal de entrada é referente à nota fiscal número tal, no meu caso, número 2.000, que eu não consegui entregar. Tudo isso já é amarrado. O governo já fez de uma maneira muito simples, que fica amarrada. Se vocês precisarem de ajuda de como fazer essa nota fiscal, eu mostro para vocês verem como é que é simples de fazer. Beleza? E esta nota fiscal vai neutralizar. Ao você dar entrada nesta nota fiscal, ao você emitir esta nota de entrada, você está dando a entrada no produto, no seu estoque fiscal de novo, e o XML do seu contador, porque você vai mandar para o seu contador depois, vai ser amarrado com o XML dessa nota fiscal de venda que não foi entregue. Aí, o contador vai deduzir esta venda da sua base de cálculo do imposto e, consequentemente, seu imposto vai ficar menor. Então, faça uma análise. Quantas notas você já emitiu que teve esse problema e que você não conseguiu cancelar? E faça o cancelamento. Faça a nota fiscal de entrada agora. Conversa com o seu contador. Garanto que você vai ter uma sacada boa de imposto aí para você recuperar. Beleza? Espero que esta diquinha tenha ajudado você. Me ajudou demais. Eu consegui pagar menos imposto com isso. E espero que você também consiga pagar menos imposto com esta sacada. Beleza? Sucesso para você. Bora vender. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.